Olá pessoal, vou fazer um vídeo rápido aqui sobre o vídeo do Rubinho que fala Aviso a planilhados e gestores urgente, tá? Tá lá no minuto 6 e 50 lá no canal do Rubinho. Vamos ver o que o Rubinho fala, ó. E eu vou mandar um recado também pro povo do mal, principalmente pro líder. Eu não vou deixar de fazer associação. Uma associação... Vamos lá, você não vai fazer o CNPJ da Associação de Bandidos e Criminosos, tá? O intuito da sua associação é manter as vítimas acreditando que existem as operações e você tá lutando pra saber o que tá acontecendo nas operações. A polícia já mostrou o que tá acontecendo. A Operação Falso Profeta da Polícia Civil já falou que é golpe. Já disse que são todos criminosos, tá? Que é tudo uma organização criminosa. O Ministério Público já emitiu nota. O Banco já falou que as operações não existem. O Banco Central já disse que as operações não existem. Você vai fazer associação pra falar com quem? Pra cobrar de quem? Seu pilantra, mentiroso, estelionatário. Não, é uma associação. Ela não precisa dar satisfação pra você. E eu já sei o que acontece. Eu já sei como você vive. Eu já sei de quem você recebe. Eu sei quem tem, quem te dá. De mim você não tira nada, nenhum centavo. Porque eu vou continuar. E eu vou pra cima de ti com a polícia e com o Ministério Público, como eu já denunciei. Mentira. Mentira que você não fez. Você não entrou com medida judicial contra a minha pessoa. Tanto é que o vídeo que você conseguiu derrubar foi restituído. Tá de volta no YouTube. Porque o YouTube pediu provas que você entrou com uma ação judicial. E você não conseguiu provar. Porque você é um mentiroso. Pilantra, estelionatário. E por isso que o vídeo tá de volta no YouTube. Perdeu? Perdeu. E hoje eu vou aumentar a denúncia. Porque você continua me chamando de algo que você não prova. Te chamo de estelionatário e provo que você é estelionatário. Você é estelionatário, membro de organização criminosa que vendeu a porte pro Paulo Santa Catarina. E mantém as vítimas dessa organização criminosa que tá sendo investigada pela Polícia Civil de Brasília. Em constante erro. Induzindo e mantendo as vítimas acreditando que as operações vão pagar. Você é um bandido estelionatário sem vergonha. E eu sei quem te sustenta o teu medo. Quando eu falei que a associação vai dar atrás de onde foi feito os piques. Pra quem foi esse dinheiro? Você já fez dois vídeos no mesmo dia. Trouxa são os que tão abaixo te apoiando fazendo serviços sujos que vão ser processados por mim. Ó, ó. Então o que o pilantra do Rubinho tá insinuando aqui? Ele tá insinuando que eu trabalho pro David Miranda. Tá? Ou só o Rubinho não lembra que quem denunciou o David Miranda aqui, quem mostrou a cara dele pela primeira vez, né? Foi o Will aqui. Foi o canal Desmascarando Mentiras. Por que que você não pega, Rubinho? Por que que você não convida a mãe dos filhos do David Miranda, né? Que tá lá, que o David Miranda tá trazendo a pensão dos filhos dele lá, pra fazer live com você aí no seu canal? Aí ela vai falar pra você, por exemplo, que toda vez que ele falava que tava no banco, que ia viajar pra Brasília, era mentira. Ele tava lá na casa, lá no quarto, deitado com a barriga pra cima. Então, Rubinho, se você tá insinuando que eu trabalho pro David Miranda, faça o seguinte, fala pras vítimas do David Miranda fazerem o boletim de ocorrência. Aí no boletim de ocorrência ela pode citar, não, a Will trabalha pro David Miranda. Cita lá, entendeu? Abra o inquérito, aí a polícia vai investigar e vai descobrir se eu trabalho pro David Miranda ou não. Aí não, né? Falou em BO? Falou em BO? Aí não pode fazer BO, porque quem tá falando pras pessoas não fazerem BO é você, tá? Tá, o Will trabalha pro David Miranda, tá? E aí, vai fazer o quê? Você falou pras vítimas não fazerem BO. O Will tá falando todo o tempo aqui que todas as operações são golpe de estelionato, que é pras vítimas fazerem um boletim de ocorrência na polícia civil. É você que tá falando aí que tem operação que paga. É você que fica falando aí que tem operação que vai pagar, que não vai pagar, mas você não fala as operações que não vão pagar. Você já percebeu isso? Porque você é um mentiroso, você tá repetindo as mesmas coisas que o Salomão falava, né? Você fica falando que tem operação que não vai pagar justamente pras vítimas fazerem aporte com todas. Fala as operações que não vão pagar, Rubinho. Fala quem são os gestores vagabundos. Fala pras vítimas fazerem o boletim de ocorrência contra esses gestores que são vagabundos, então. Já que o David é sem vergonha, peça pras vítimas se dirigirem até a delegacia da polícia civil e fazerem o boletim de ocorrência. Por que você não faz isso? Falar isso, aquilo do Davi Miranda, você fala. Eu quero ver falar pra fazer VO. O que importa é o boletim de ocorrência. Faça o boletim de ocorrência, diga que você quer representar pra ser aberto o inquérito. Quando for aberto o inquérito, se o Will trabalha pro Davi Miranda, a polícia vai descobrir, não é verdade? Mas pra isso tem que abrir o inquérito, né, Rubinho? Mas é uma coisa que você não quer. Você tá falando pras vítimas aí não fazerem o boletim de ocorrência, inclusive contra o Davi Miranda, não é isso? Não é isso, Rubinho? Seu pilantra estelionatário, você vendeu o aporte ao Paulo de Santa Catarina? Você é membro de organização criminosa? E é seu interesse as vítimas não fazerem o boletim de ocorrência, inclusive contra o Davi Miranda. Porque quando a polícia começar a investigar o Davi Miranda, vai perceber que é tudo uma organização criminosa, organização criminosa, que Davi Miranda é junto com o Paulo de Santa Catarina, que é junto com o Sandra Aurélio, que é junto com você, porque você que mantém as vítimas, inclusive do Davi Miranda, acreditando que as operações existem. É que, ah, o Davi Miranda é vagabundo, mas a operação dele vai pagar. É isso que você fala, o seu bandido. É isso que você fala. Já que o Davi Miranda tá trabalhando com o Will, peça pras vítimas fazerem o boletim de ocorrência e estão, Rubinho. Muito fácil. Ah, então eu trabalho pro Davi Miranda. Peça pras vítimas fazerem o boletim de ocorrência contra o Davi Miranda. Me cita lá no boletim de ocorrência também, se quiser, fica à vontade. Mas isso você não fala, né, bebê? Não é bebê. Você fica falando, ah, o Will trabalha pro fulano. Eu sei com quem o Will trabalha. Fala o nome, dá nome aos bois, seu bandido estilionatário. Então fica a pergunta pra você, Rubinho. Essa pessoa que supostamente paga o Will, é pras vítimas fazerem o boletim de ocorrência ou não? Seu estilionatário sem vergonha. O Will, é pras vítimas fazerem o boletim de ocorrência. O Will, é pras vítimas fazerem o boletim de ocorrência. E aí